Capítulo 41 Indo de um lixo para um monstro Zaltian ficou contente quando o seu número foi chamado. Ele queria lutar e colocar as mãos na premiação o mais rápido possível. Ele saltou e subiu rapidamente na arena. O adversário de Zaltian era um jovem branco e de cabelos pretos, ele usava um longo rabo de cavalo e os seus olhos eram arrogantes, mas, ele parecia não ter gostado de ser chamado. Ele usava um manto azul, extremamente luxuoso. Seu nome, era Fangzi. Zaltian não gostou nada da cara que Fangzi fazia, parecia que ele não queria enfrentar Zaltian. Fangzi subiu na arena e olhou com desdém para Zaltian. Ele apontou o dedo para Zaltian e ordenou, Você, cai fora! Desça da arena, antes que eu te machuque. Zaltian franziu o senho e ficou nervoso com aquilo. Zaltian, eu... Descer? Por que não vem aqui e me coloca pra fora? Fangzi estava no quinto nível do reino espiritual, e fazendo uma análise de Zaltian, percebeu que ele ainda estava no segundo nível do reino espiritual. Fangzi era talvez, o mais forte de todos os que estavam na arena 7. Ele já tinha 16 anos de idade e tinha muito mais experiência de luta que Zaltian. Quando ele ouviu as palavras de Zaltian, ele sorriu e desdenhou. Uf! Não sei como você conseguiu entrar na Escola Estrela da Guerra com essa força, mas um lixo é um lixo. Eu vou te tocar daqui e te mostrar qual é a diferença entre o céu e a terra. Muitos dos participantes e espectadores que estavam ali, não sabiam sobre os eventos ocorridos nos testes de inclusão da Escola Estrela da Guerra e por isso, muitos deles olhavam com pena e ridicularizavam Zaltian. Ha ha ha! Esse garoto deve estar querendo muito apanhar. A Escola Estrela da Guerra é muito cruel. Como eles puderam deixar um lixo como esse participar desse torneio? Ele não devia nem ter entrado na Escola. Com certeza, algum Hélder deve ter apadrinhado ele. Ha 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 ha! Fangzi, chuta logo esse pirralho e vamos avançar para a próxima luta. Os escárnios da multidão eram muitos e a todo momento eles provocavam e zumbavam de Zaltian. Zaltian olhou para a multidão e fez uma cara feia. Anteriormente, Zaltian pensou que ele entraria na arena e as pessoas gritariam seu nome e o reverenciariam. Ele nunca pensou que todos zombariam e o provocariam. Zaltian levantou o dedo do meio e mostrou para toda a plateia. Vão se fuder! Eu vou espancar esse cara e depois disso... Eu vou bater em todos vocês! Zaltian xingou e ameaçou. Muitas pessoas importantes estavam naquele local. Elas não gostaram da atitude de Zaltian, mas eles não ficaram com raiva e começaram a rir ainda mais. Ha 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 ha! Parece uma formiga xingando um pé. Ha 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 ha! Dá até vontade de fazer um carinho. Ha 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 ha! Parece um cachorrinho tentando morder o dono. As zombarias aumentaram. Zaltian ficou ainda mais nervoso e se virou para Fangzi. Ele apontou o dedo e disse, Você, ataca logo! Eu estou doido para bater em alguém! Fangzi sorriu e disse desdenhosamente, Eu... Atacar você? Ha 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 ha! Isso seria me rebaixar demais! Logo após dizer aquilo, Fangzi ativou uma técnica de movimento e começou a se mover numa grande velocidade. Ele começou a circular Zaltian e três pós-imagens ficavam se movendo constantemente. Vou! Esse é o terceiro estágio da Passos Velocis. Fangzi realmente é muito habilidoso. Que velocidade! Não é à toa que ele é o favorito daquele grupo. Realmente, ele atingiu um alto nível na execução da Passos Velocis. Os juniores que estavam na plateia tinham os olhares vidrados e teciam os mais diversos elogios para Fangzi. Os élderes e pessoas poderosas, também olharam com uma certa admiração para Fangzi. Esse jovem é bem decente. Realmente, é uma surpresa ver alguém tão jovem com esse nível de domínio da Passos Velocis. Coitado daquele pirralho! Ele não está totalmente perdido na arena. Olhem como ele fica girando. Na arena, Fangzi se movia rapidamente enquanto dizia, o que foi? Você está assustado? Você tem certeza que quer que eu ataque? Você não consegue nem se mover? No centro da arena, Zaltian estava girando com um olhar focado. Ele ouviu o que Fangzi disse e respondeu calmamente, você chama isso de velocidade. Uf! Eu posso te ver claramente. Fangzi percebeu que enquanto Zaltian girava, os olhos de Zaltian estavam acompanhando cada movimento que ele fazia. Fangzi aumentou a velocidade e esbravejou, você. Tente me acompanhar agora. A velocidade de Fangzi aumentou e agora, cinco pós-imagens estavam visíveis. A plateia ficou ainda mais alvoroçada. Eles já estavam achando incrível a velocidade anterior de Fangzi, mas Fangzi podia ir ainda mais rápido. Enquanto a plateia gritava de emoção, Fangzi criou uma lâmina de vento, que envolveu as suas mãos e avançou. Fangzi fez dois cortes horizontais, que miravam o peito de Zaltian. Eu falei para você desistir. Fangzi desdenhou. Asterisco svocha asterisco. Quando as lâminas de vento estavam para acertar o peito de Zaltian, ele finalmente se moveu. Fangzi viu apenas um brilho dourado e acertou uma pós-imagem de Zaltian. Fangzi sentiu alguém dar um tapinha nas suas costas e escutou, uf! Muito lento? Zaltian tinha se movido extremamente rápido e apareceu atrás de Fangzi. Aquilo fez com que Fangzi fizesse uma cara de espanto e ficasse em alerta. Ele se moveu rapidamente e se distanciou de Zaltian. A plateia, que já estava vendo Zaltian sendo cortado, ficou em choque e todos estavam com as bocas arreganhadas. O que foi isso? Você conseguiu ver alguma coisa? Eu não. Eu jurava que aquele pirralho ia ser cortado ao meio. Como ele desviou? Ele está apenas no segundo nível do reino espiritual, aquilo só pode ter sido sorte. Ninguém conseguia entender como Zaltian tinha desviado de um ataque tão veloz. Fangzi era o mais chocado de todos. Ele tinha certeza de que aquela batalha seria tão fácil como beber um copo de água. Fangzi não conseguiu ver nem mesmo a sombra de Zaltian quando ele se moveu. Quer tentar de novo? Zaltian continuou parado e sorriu. Fangzi não gostou nem um pouco da atitude de Zaltian, afinal, ele, Fangzi, era considerado o mais forte daquele grupo e ser tratado daquela forma por aquele que era considerado o mais fraco, fez Fangzi ficar furioso. O ar ao redor de Fangzi mudou e um pequeno redemoinho começou a girar em volta dele. Pequenos cortes começaram a aparecer no chão sempre que o redemoinho tocava o solo. O olhar de Fangzi se tornou frio e ele começou a se mover de novo. Aquilo é, o Vendaval de Navalhas. Alguém gritou surpreso. Parece que sim. Esse Fangzi é realmente bom. Dominar uma técnica tão complexa quanto essa É simplesmente incrível. Mais elogios foram tecidos a Fangzi e mais escárnios foram dirigidos a Zaltian. Aquele pirralho teve sorte no primeiro ataque. Mas agora... Sim, ele não pode contar com a sorte agora. Quando Fangzi atacar... As lâminas atacaram de todos os lados. O Vendaval de Navalhas, era uma técnica brutal que tinha como único objetivo, eliminar o alvo. Diversas lâminas de vento extremamente afiadas atacariam o inimigo pelos mais diversos ângulos. Escapar de tal técnica era extremamente difícil e o atacado, teria que ser muito veloz, ou muito mais forte do que o adversário. Velocidade, era o que Zaltian mais possuía. Quando Fangzi atacou... Dezenas de lâminas de vento cercaram e avançaram na direção de Zaltian. Asterisco Zaltian encarou as lâminas de vento sem nenhum medo. Ele se moveu e calmamente, começou a desviar de cada uma das lâminas. As lâminas de vento começaram a cortar o solo da arena e uma grande nuvem de poeira foi levantada. Os juniores mais fracos que estavam na plateia olharam para aquela cena e começaram a sentir pena de Zaltian. Porém, o mesmo não se aplicava aos juniores mais velhos e aos élderes que estavam ali. Todos eles se levantaram e mostraram um completo espanto nas suas faces. Isso era porque embora alguns tiveram uma certa dificuldade, todos eles conseguiram acompanhar os movimentos e a velocidade de Zaltian. Zaltian desviava calmamente de cada uma das lâminas de vento e avança rapidamente na direção de Fangzi. Todos aqueles que conseguiram acompanhar os movimentos de Zaltian tiveram a impressão que para aquele garoto, os ataques e o próprio Fangzi, estavam se movendo em câmera lenta. Zaltian avançou e se colocou à frente de Fangzi. Ele estava se movendo numa grande velocidade, então quando ele viu Zaltian parado na sua frente, ele desferiu um pesado soco contra ele. O soco de Fangzi já era muito forte por si só, afinal, ele estava no quinto nível do reino espiritual. Mas quando aquele soco era combinando com uma alta velocidade de movimento, era potencializado por diversas vezes. O soco de Fangzi fez um irritante zumbido enquanto ele cortava o ar. O soco era muito veloz e era direcionado à face de Zaltian. Asterisco, svocha, asterisco, asterisco, tape, asterisco. Quando o soco estava perto de Zaltian, ele se moveu para o lado e Fangzi acertou o ar. Quando Fangzi passou por Zaltian. Zaltian agarrou o seu grande rabo de cavalo e fez um giro. Eu avisei que você era muito lento. Cai fora. Enquanto girava, Zhao Tian segurava Fangzi pelo cabelo e aquilo fez com que Fangzi, saísse do chão A velocidade de giro era muito alta e Zhao Tian finalmente largou Fangzi Fangzi foi arremessado como uma bala de canhão Num piscar de olhos ele já tinha atravessando as arenas 7, 8 e 9 A velocidade de Fangzi acabou atraindo dessa vez, pois quando foram somados, a velocidade de movimento de Fangzi Com a velocidade de giro de Zhao Tian, a força do arremesso foi algo assustador Na Arena 11, um jovem estava acuado num canto da arena e apresentava diversos hematomas Linfen estava gargalhando enquanto amedrontava o pobre jovem Ha 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 É por isso que a minha família Lin, é Asterisco Bang Asterisco Linfen foi interrompido, porque enquanto ele falava Uma figura que se movia numa grande velocidade se chocou contra ele Aquilo fez um barulho bem alto e Linfen voou junto com o objeto, para fora da arena O que? O que aconteceu aqui? Que palhaçada foi essa? Todos ficaram abismados quando viram que Linfen tinha caído desacordado e ao lado dele, estava Fangzi Eles olharam na direção da qual o projétil veio e eles apenas puderam ver, que bem longe, na Arena 7, Zhao Tian estava de pé e com um imenso sorriso no rosto Me desculpe Me desculpe Zaltian gritou na direção da Arena 11 O jovem que estava acuado e sendo humilhado por Linfen fez um sinal de positivo e olhou com uma profunda gratidão para Zaltian Dessa vez, todos que estavam próximos da Arena 7 estavam de pé com olhares incrédulos Eles viram Zhao Tian descer calmamente da arena e se dirigir ao local onde os outros participantes estavam aguardando Esse pirralho não é normal Esse cara é um monstro Eu estou sonhando Eu não posso acreditar no que eu acabei de ver Os juniores mais velhos e os élderes que estavam ali, olhavam com incredulidade e desconfiança para Zhao Tian Os outros, olhavam com admiração e pavor em seus semblantes Zhao Tian caminhou lentamente por entre os outros participantes do seu grupo Ele foi para o fundo do grupo, se sentou e fechou os olhos Gold, haha Moleque, você não vai xingar ninguém agora Por que está tão calmo? Gold provocou Zhao Tian, se eu começar a xingar, eu vou estragar esse momento de glória Agora todo mundo me acha o fodão Eu tenho que agir como um Gold, hahaha Tinha que ser por um motivo idiota como esse Os participantes do grupo de Zhao Tian ficaram olhando para ele, como se estivessem vendo um monstro Antes, todos queriam enfrentá-lo, pois todos acreditavam ser uma luta fácil e que não gastariam nenhuma energia Quando Fangzi foi chamado, eles ficaram com uma certa inveja, porque ele enfrentaria o adversário mais fraco do grupo Mas depois da forma vergonhosa que Fangzi perdeu, muitos deles agradeceram aos céus pelo fato de não terem enfrentado Zhao Tian Ao lado de Mingzong, estava Mingzong Os olhos dela brilhavam e ela ainda mantinha o seu olhar em Zhao Tian Mingzong percebeu aquilo e mesmo estando de frente para outra arena, ele se virou na direção em que Mingzong olhava e assistiu toda a luta de Zhao Tian Shui, aquele jovem ali é o Zhao Tian Ele é o garoto que salvou a nossa família Mingzong perguntou MN Sim, é ele mesmo, pai Mingzong respondeu Ho Ho Eu estou vendo que além de inteligente, ele é forte também Mingzong elogiou Mingzong, essa é a segunda vez que vemos ele lutar A primeira, foi quando ele arrancou a língua do Linji E a segunda, foi agora Mas, no terceiro teste de admissão da escola, ele entrou sozinho e conseguiu voltar da floresta sombria com mais de 70 núcleos espirituais Além do mais, ele ainda ajudou Go-Hen a sair de lá. Quando Ming-Chui terminou, Ming-Zong ficou assustado. As demonstrações de força de Zhao Tian foram sempre muito rápidas e não era possível saber até onde ia a sua força. Mas Ming-Zong já foi um jovem e ele estava ciente do grau de dificuldade que o terceiro teste da Escola Estrela da Guerra tinha. Mesmo ele, quando tinha a idade de Zhao Tian, não poderia recolher tantos núcleos espirituais sozinho. Mesmo se ele entrasse com um grupo, aquilo seria uma tarefa quase impossível. Shui, eu quero muito conhecer aquele jovem. Ele protegeu você e a nossa família. Também, eu tenho certeza de que ele será alguém muito especial no futuro. Ming-Zong, que era um dos homens mais fortes e poderosos da província dourada, se sentiu até mesmo um pouco inferior a Zhao Tian, quando ele disse aquelas palavras. O tempo passou e diversas lutas foram travadas, o Hélder da Arena 7, chamou. Números 756 e 812, subam na arena. Zhao Tian subiu na arena novamente. Dessa vez, ninguém o insultou ou desdenhou. A plateia estava muda e não pronunciava nenhum som. Todos estavam atentos, intrigados com o que poderia acontecer. Os olhares das pessoas que estavam de frente para as outras arenas se viraram para a Arena 7 e todos aguardavam o começo da luta. O adversário de Zhao Tian era Ming-Yung. Quando Ming-Yung subiu na arena ele cumprimentou Zhao Tian e disse num tom respeitoso, Irmão Zhao Tian, eu espero que você me instrua nessa luta. Zhao Tian acenou de volta e ficou em posição de luta. Ming-Yung estava no quarto nível do reino espiritual e mesmo estando dois níveis acima de Zhao Tian, ele não ousou ser descuidado. Ming-Yung operou o seu poder espiritual e uma intensa luz verde envelopou o seu corpo. Os seus músculos começaram a crescer e a sua altura também. Rapidamente, Ming-Yung atingiu uma altura de 1,80 metro e o seu corpo ficou extremamente robusto. O corpo blindado O pequeno Yung avançou bastante no seu cultivo. Longe da arena 7, Ming-Yung elogiou Ming-Yung. Zhao Tian ficou espantando com o tamanho que Ming-Yung ficou. Para conseguir ver a cabeça de Ming-Yung, Zhao Tian teria que levantar bastante o seu pescoço. Uau! Você ficou enorme! Isso é muito legal! Zhao Tian elogiou. A voz de Ming-Yung também mudou e ele disse com uma voz bastante grave, O irmão Zhao Tian é rápido, mas tome cuidado para não ser atingido. A luta começou e Ming-Yung começou a correr na direção de Zhao Tian. A velocidade de Ming-Yung era um pouco lenta, mas a cada passo que ele dava, uma pegada ficava cravada no chão da arena. Muito lento? Zhao Tian falou antes de se desviar de um soco de Ming-Yung. Asterisco Bang Asterisco Quando o soco atingiu o chão, o solo se quebrou e o punho de Ming-Yung foi enterrado no chão. Uau! Eu definitivamente não posso ser acertado! Zhao Tian exclamou em alerta. Mesmo que Zhao Tian tenha desviado do soco de Ming-Yung, ele não ficou irritado e mostrou um leve sorriso na face. 1. Zhao Tian ficou intrigado ao ver o sorriso de Ming-Yung. Zhao Tian tinha pulado para desviar do soco de Ming-Yung e ainda estava no ar. Foi nesse momento, que os músculos das pernas de Ming-Yung se tensionaram e ele empurrou o chão com uma imensa força. Asterisco Svouch Asterisco Ming-Yung voou numa velocidade absurda na direção de Zhao Tian. O local onde ele estava ficou cheio de rachadura, e profundas pegadas estavam cravadas no chão de pedra. Ai! Essa vai doer! Zhao Tian murmurou e fez um giro para o lado. O giro de Zhao Tian fez com que ele não levasse o golpe de Ming-Yung diretamente. Porém, o forte ombro esquerdo de Ming-Yung acertou as costelas esquerdas de Zhao Tian e o arremessou girando. Asterisco TAP 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 Asterisco Zhao Tian conseguiu recuperar o equilíbrio e pousou no solo dando alguns passos para trás. Ele estava com a mão nas costelas e aparentava estar sentindo bastante dor. UF! UF! Por essa eu não esperava! Zhao Tian murmurou ofegante. Ming-Yung posou logo após e de novo, fez um movimento parecido. Asterisco TAP Asterisco TAP Asterisco TAP ZALTIAN desviou enquanto pensava, eu definitivamente não posso pular. Se esse cara me pegar no ar, vai ser difícil de desviar. Asterisco TAP ZAP 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 Asterisco Ming-Yung avançava como um touro para cima de Zhao Tian, que desviava vez após vez. ZAP Os movimentos dos dois eram muito rápidos e toda vez que Ming-Yung tocava o chão, era como se uma mola o empurrasse de volta. O corpo de Ming-Yung ficou muito resistente. Algumas vezes, Zhao Tian acertava um soco em Ming-Yung, que parecia não ter sentido nada. Que droga! Eu queria deixar isso para o final, mas não vai ter jeito. Zhao Tian xingou. Zhao Tian parou de tentar atacar Ming-Yung, ao invés disso, ele começou a deixar alguns pequenos pontos de luz dourada em cada lugar que ele passava. O irmão Zhao Tian não vai me atacar mais. Ming-Yung perguntou enquanto continuava com as investidas. Nesse momento, a Arena 7 estava cheia de buracos. Depois da última luta de Zhao Tian, o élder que monitorava a luta colocou imediatamente uma barreira protetora em volta da arena. Ele não queria que outro incidente daqueles se repetisse. Zhao Tian já tinha espalhado 37 pontos de luz pela arena. Enquanto ainda desviava de Ming-Yung, Zhao Tian disse, mas é claro que eu vou te atacar. Eu só estava preparando uma armadilha. Quando Zhao Tian terminou de falar, Ming-Yung já estava no meio de todas os pequenos pontos de luz, ele apenas pôde reparar em um deles e xingar, mas que merda! Estilos do sábio da luz, céu estrelado. Zhao Tian terminou e todos aqueles pontos de luz se iluminaram e cegaram totalmente Ming-Yung. Toda a Arena 7 ficou envolvida pelo intenso brilho dourado. Alguns espectadores tiveram que virar os rostos para que não se cegassem também. Luz Aquele rapaz é inteligente. Interessante. É a primeira vez que eu vejo uma luz tão forte assim. Eu também. Mas eu nunca vi uma luz dourada como essa antes. Qual será a técnica que esse garoto utilizou? Não importa. No fim, a luz ainda é só luz. Não tem nenhuma efetividade para atacar. Ele só cegou o oponente temporariamente. Como ele vai ganhar? Alguns élderes e personalidades que estavam na plateia, ficaram admirados com a técnica e a inteligência de Zhao Tian. Porém, alguns ainda eram céticos e viam aquilo como apenas uma distração idiota. Zhao Tian não usou a dança das estrelas, porque ele poderia causar sérios danos a Ming-Yung. Ele usou uma técnica de distração que ele havia criado, o céu estrelado. Ming-Yung ficou incapaz de enxergar por alguns segundos, assim, ele não podia mais mirar as suas investidas e até mesmo pousar foi difícil. A luz que envolvia a arena diminuiu e Zhao Tian já tinha avançado contra Ming-Yung, que estava apenas parado. Agora, se protege disso. A palma da mão direita de Zhao Tian emitiu um forte brilho dourado e ele atingiu o peito de Ming-Yung. Estilos do Sábio do Céu, Palma Incandescente Asterisco Bang Quando a palma de Zhao Tian atingiu o peito de Ming-Yung, ela fez um forte som de pancada e arremessou Ming-Yung a uma boa distância. Ming-Yung bateu na barreira de proteção que envolvia a arena e no seu peito tinha uma marca vermelha, exatamente do tamanho da mão de Zhao Tian. O Hélder que monitorava a luta respirou aliviado. Ainda bem que ele colocou aquela barreira na arena, do contrário, outro incidente poderia acontecer. Fogo O que foi aquilo? Eu também não entendi nada. Eu não vi nenhuma chama. Mas claramente, aquele Júnior foi queimado. Todos ficaram confusos com o que viram. Claramente, Ming-Yung tinha uma marca de queimadura no peito, mas ninguém viu Zhao Tian usar nenhum tipo de chama enquanto lutava. Eles só viram luz. Mas diferente dos Hélderis, os juniores da plateia se agitaram e começaram a gritar de empolgação. Vã! Zhao Tian! Zhao Tian! Zhao Tian! Enquanto todos gritavam o seu nome, Zhao Tian correu até Ming-Yung, que já tinha voltado ao seu tamanho original e foi verificar se ele estava bem. Ele ajudou Ming-Yung a se levantar e elogiou, irmão Ming-Yung, você foi incrível. Você me deu um baita susto lá. Se você me acertasse em cheio uma única vez. Eu estaria acabado. A marca vermelha no peito Ming-Yung começou a sumir e ele respondeu, o irmão Zhao Tian que é incrível. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que você não finalizou a última técnica. Ha 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 ha! Eu lutei com tudo o que tinha. Zhao Tian gargalhou, e levou Ming-Yung até um outro Hélder. Ming-Yung estava com os olhos arregalados depois que a luta acabou. E manteve o olhar em Zhao Tian e falou com muita dificuldade, Shu-Yer, definitivamente. Eu quero conhecer esse garoto. As bochechas de Ming-Yung coraram e ela abriu um grande sorriso. Enquanto voltava para o seu lugar, Zhao Tian ainda ouvia a plateia gritar o nome dele. Mas surpreendentemente, ele olhou para a plateia e mostrou o dedo do meio, para todos novamente. Vão se fuder! Vocês não estavam me xingando! Zhao Tian esbravejou e novamente, voltou para o seu lugar, sentou e fechou os olhos. A plateia inteira começou a vaiá-lo novamente. Ming-Yung estava ainda mais sorridente. Depois de fechar os olhos, Zhao Tian disse para Gold, está vendo? Agora sim! Eu sou o fodão da parada! MN! Esse é o meu garoto! Gold concordou! O que vai ser o meu bar deВixe Install ! connections pra homem, geralmente e até me convida! Uma coisa agora? Saudade essa caseira! Quero bom chovê-me.